Inclusão social de crianças e adolescentes pela prática esportiva. É o que faz o programa Forças no Esporte. Só este ano, 15 mil crianças e adolescentes devem ser atendidos. Aluna de uma escola pública no Distrito Federal, Maria Fernanda França participa do projeto há três anos. Melhorou as minhas notas e que me ensinaram a jogar futebol e a queimada. Gosto de vir aqui por causa que os professores me ajudam. Além do futebol e outros esportes, os estudantes fazem duas refeições, têm reforço escolar e recebem assistência médica e odontológica. Responsável pelo programa na Base Aérea de Brasília, o Coronel Soares diz que a prática esportiva estimula a autoestima dos alunos e que o projeto colabora para reduzir a evasão escolar. Quando a gente inicia o projeto com as crianças aqui, a gente nota a diferença na atitude da criança. Ao final do ano, a criança aumenta a frequência, ela quer participar, ela vem aqui. Então, consequentemente, esse estímulo, ele contribui para a redução da evasão escolar, porque a criança quer vir para a escola, quer participar do evento, quer participar do projeto e quer vir aqui para a base. 104 alunos participam do programa nessa base militar aqui de Brasília. Em todo o país, 15 mil crianças e adolescentes serão atendidos pelo Forças no Esporte em 2015. 122 unidades militares oferecem o programa, que é uma parceria entre os Ministérios do Esporte, da Defesa e do Desenvolvimento Social. O Forças no Esporte atende estudantes de baixa renda de 7 a 17 anos, matriculados em escolas públicas. Desde a criação do programa, em 2003, já foram investidos mais de 70 milhões de reais. A previsão é que pelo menos 20 milhões de reais sejam aplicados no projeto em 2015. Também há planos de ampliação no número de participantes, para que a iniciativa atenda 20 mil alunos em 2016 e chegue a 30 mil em 2018. Esse programa tem uma série de benefícios. Eles têm um acesso a uma alimentação adequada, ele tem acesso também a atividades físicas, atividades esportivas, a uma melhoria do processo de educação, do processo de saúde.